Bom dia, moçada! Vamos falar de polaina com asa, com inguilete, com leme, com barbatana, como seja. O pessoal pergunta muito pra mim por que eu só uso esse tipo de polaina. Vamos lá! Bom, aqui tem um trike aqui, certo? O trike por si só, ele balança muito assim, certo? Ele é pendular, então ele balança. Ele balança pros lados, tudo. Agora, se você tiver um par de polaina com asa, o que ela vai fazer? O ar entra por aqui, isso aqui são lenes, certo? Então, a velocidade não vai deixar ele balançar tanto assim, ele vai diminuir muito o balanço dele aqui. Principalmente no pouso, na hora que você puxa ele, acelera e mergulha, ele vai centrar mais o carrinho, vai evitar do carrinho ficar balançando. Porque são dois lenes, imagina que são duas facas cortando um bolo. Então, ela vai, não vai deixar ele balançar tanto. É isso que funciona. A polaina com leme não é enfeite, não. Quem voa com polaina com leme, quem voa sem, sabe a diferença que é. Então, eu uso muito a polaina com leme, com asa, com inguilete, porque é mais um recurso que me ajuda no voo. E se eu tenho um recurso pra ajudar, por que não usar, né? Valeu, moçada! Um bom dia!